Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá popozudos e popozudas, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo Hoje é dia de Flops, Floppations do ano de 2019 Pois é, vamos falar daqueles jogos ali que tinham uma pequena hype ou uma grande hype Simplesmente quando eles se lançaram, não é bom não, flopou, não vendeu o suficiente E entrou para a lista dos Flops do ano Eu vale lembrar aqui que pode ter jogos que são bons, que alguém goste aqui nessa lista Não estou falando que os jogos são ruins, alguns de fato realmente são Mas sim de jogos que floparam o que eu falo no nível de vendas Flop para mim é jogo que vendeu mal Se o jogo, ah, o jogo era ruim, mas vendeu trilhões de cópias Não é um flop mano, entendeu? Então tem jogos aqui que são bons e tem jogos aqui que de fato são ruins Só para ficar claro aí no cérebro de vocês Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e me siga lá no Instagram Sorteio de fim de ano que eu vou anunciar aí breve para vocês Um presentinho de Natal maneiro, então me segue lá no Instagram e vambora para o vídeo Vamos começar com ele, o Crackdown 3 Pois é, o jogo aí que muita gente criticou, muita gente falou mal Principalmente porque ele vendeu um jogo com grandes destruições Era tudo muito bonito ali no seu anúncio E chegou na hora e ele era um jogo bem marromeno Eu não tenho uma grande propriedade para falar desse jogo, visto que eu não zerei ele Então não vou deixar aí opiniões sobre esse jogo porque eu não tenho moral para falar dele Mas em quesito vendas ele realmente foi bem ruim É estimado que ele chegou a vender apenas 4 mil unidades ali no seu lançamento Aí você vai falar aí, já está digitando Hades, mas ele está no Game Pass? Eu sei meu jovem, pois é Porém, mesmo jogos no Game Pass eles tendem a apresentar boas vendas Às vezes aparece até lá no top 10 vendas da semana Se você for ver, por exemplo, o Gear 5, cara Ele apareceu em top vendas da Amazon direto E mesmo estando no Game Pass Então não é uma grande justificativa É claro, as vendas são um pouco mais baixas Mas ainda assim os jogos vendem Por mais que estejam no Game Pass E Crackdown 3, não Vendeu muito mal Vendeu ainda 10% a menos Que o Crackdown 2 Que se não me engano saiu em 2010 Então, foram vendas bem baixas E fora ali, o jogo não ser um jogo muito bom Isso aí deve ter atrapalhado também nas vendas Porque às vezes muita gente assina o Game Pass Já o jogo gostou Porque ele é bom, delicioso Aí compra a mídia também Entendeu? Não foi o caso O mobile aqui que eu confesso Que eu fiquei sempre curioso na época que foi anunciado Porque eu sou um grande fã de Harry Potter E simplesmente o jogo era Harry Potter Usage Unit E esse jogo tinha ideia Era feito pelos mesmos criadores de Pokémon GO E Ingress E esse jogo era um jogo de realidade aumentada Que você podia lidar com criaturas mágicas Bem semelhante a Pokémon GO mesmo Ele reaproveita até os pontos de Pokémon GO E etc Enfim Porém o jogo Eu vi um grande problema É que ele tinha a bendita das coisas que tem em jogo mobile Que eu odeio Energia Cada ação pra você fazer naquele jogo Tinha uma bosta de energia que gastava E aí ele meio que te obrigava a comprar mais energias Claro Dava pra conseguir energias Tipo nos lugares Onde eram meio que as Pokestops do Pokémon GO Onde você conseguia Pokébola né O Pokémon GO tinha algo parecido com as Pokébola Só que aqui Era mais forçado As energias eram muito mais escassas Que as Pokébolas de Pokémon Eu falo isso porque No Pokémon velho Dava pra você guardar Pokébola E tipo as vezes eu jogava ali no meu bairro Que não tinha muito Pokéstop Eu jogava e demorava pra acabar mais Pokébola Sabe? Aqui não Aqui as energias acabam muito rápido E eles dão muito pouca energia Nos pontos em que você pode pegar energia Então dá pra ver que houve uma forçada de barra aí Pra fazer a galera comprar energia no jogo né E aí acabou desmotivando geral O jogo fez um pequeno alarde no lançamento E hoje quase ninguém mais joga Muito mais divertido jogar o Pokémon GO Do que esse Harry Potter Simplesmente não é tão divertido assim Infelizmente Shenmue 3 Shenmue é caso daquele jogo Que é bom Mas que vendeu muito abaixo do esperado Pela própria empresa Eu sei que é um jogo mais de nicho Mas ainda assim Ele flopou porque as expectativas da empresa Eram maiores E ele não vendeu dentro da expectativa Pois é Shenmue é um jogo que vem lá do Dreamcast Lá dos anos 2000 E ele sempre foi um jogo Que não vendeu tanto Em questão ao que ele gastava Pra ser feito Sério Era um jogo muito ambicioso O 1 e o 2 E aí né Quando anunciaram o 3 A ideia era que os fãs de longa data Estivessem loucos para jogá-lo Porém Não foi mais ou menos assim O jogo vendeu poucas unidades 17 mil unidades na sua primeira semana Vendendo bem abaixo do esperado Para os desenvolvedores É um jogo que eu já sabia que ia flopar E eis o meu palpite Acontece que é um tempo muito longo De lançamento Para um jogo De continuação Cara Tipo 1 e o 2 Lá de 2000 2001 E aí tipo 18 anos depois Eles lançam um 3 Tipo Mudou a galera Tem gente que não joga mais videogame Daquela época Tem gente que Não jogava videogame Naquela época E agora joga E não vai pegar um Shenmue 3 Porque Né Você vai pegar o jogo ali Que é a continuação quase direta Você fica perdido Querendo ou não Então eu acho que Esse foi o caso Eu acho que foi um espaço Muito grande de lançamento Do Shenmue 2 Para o 3 Que fez as vendas dele Serem bem baixas Ele foi Fez um pouquinho de alvoroço Na época que foi anunciado Mas depois Simplesmente o jogo Ficou em The Shadows Ninguém falava desse jogo Ele saiu Tipo Saiu muito Muito Morto Quase Não via ninguém Falar desse jogo Sabe E é triste Porque é uma franquia Incrível Eu falo isso Que até as vendas No Japão Deles foram baixas Que é onde o jogo Era para vender Bem mais Porque tem muitos Fãs japonês Mas Não Deu ruim Deu ruim Não vendeu bem Rage 2 O jogo de tiro Primeira pessoa Da Bethesda E era um jogo Que Eu não vi ninguém Pedindo por uma sequência Vou ser claro Aqui né Eu particularmente Não vi ninguém Pedindo por Rage 2 Mas eles anunciaram Lá E lançaram O jogo Vendeu Muito Abaixo do esperado Vendeu Menos que o Rage 1 Que Pô Para eles lançarem o 2 O Rage 1 deve ter feito Um certo sucesso Mas Aí O jogo Não vendeu Nem muito bem Cara Para poder Falar que foi um bom sucesso O jogo Era mediano E tinha umas missões Que eu achei Muito repetitivas O mundo aberto Meio morto E o jogo Meio curto Eu acho que no cenário De jogos de FPS Hoje Que é muito competitivo Esse jogo Ele ficou bem abaixo Do esperado E por isso Poucos se interessaram Por ele Então Eu suponho Que talvez Esse seja o motivo Das baixas vendas Fora que Eu via Marketing de Rage E tal Mas eu nunca vi Uma grande hype Por ele Então Eu imaginava Que seria um jogo Abaixo do esperado Também E de fato Foi Vendeu Bem pior Que seu primeiro jogo Abaixo das expectativas Da titia Bet É E parece que ela Não está dando muito certo Esse ano Depois do Fallout Saiu o Rage Que É Não era muito bom Também né Mas não chega no nível Do Fallout não Coitado desse jogo Não vou xingar ele Assim também né Anthem É Eu não gosto Que é incluído o Anthem Em toda a lista De jogo ruim Aqui cara Porque eu não aguento Mais olhar para Esse cara Desse jogo Mas Que também Ele por mais Que tenha saído Cheio dos problemas Ele vendeu Abaixo do esperado De acordo com O IEA Era o ideal De ele vender 6 milhões De unidades E ele não bateu Essas expectativas Mínimas aí Da Electronic Arts E aí né Fazendo isso Ele vendeu Abaixo do esperado No primeiro mês De vendas Porém né O que levou A acontecer isso Eu acho que Primeiro foi Ali A tensão Ocasionada Pelo Mass Effect Andromeda Que aí A galera ficou Com o pé atrás Sobre o Anthem E aí Deixaram para comprar Para ver como ia ser o jogo Se fosse bom Comprar E aí o jogo Não era de fato Bom Ele recebeu Notas baixas Ele foi muito criticado Pelos próprios jogadores Mesmo Pelos problemas Que acho que Todo mundo já está clareca De saber né Então eu acredito Que esse daí Foi o que fez O Anthem Vender abaixo do esperado Dizem que ele até Vendeu menos Que o próprio Mass Effect Andromeda O que deixou A EA Bem triste Eles achavam Que os players Iam gastar um pouco Mais nas microtransações Que eram algo Não era nada Pay to win Mas tinha microtransações No jogo Mas o jogo morreu Então não tem gente Para gastar com microtransação Para continuar mantendo E aí o jogo Foi flop Em tudo Em conteúdo Em vendas É a vida Ghost Recon Breakpoint Embora a gente Não tenha Números exatos De venda Do Ghost Recon Breakpoint Foi dito ali Pelo CEO Que ele foi Muito Ruim Nas vendas Então dá pra ver Que ele não vendeu O esperado Ele vendeu Muito menos Que o seu antecessor E isso é um motivo Meio óbvio Eu vou resumir Em uma palavra Por que esse jogo Vendeu pouco Bosta Sério O jogo é horrível Cheio de problema Microtransação Um jogo incompleto Mal feito Tipo Infelizmente Não sei se eu falo Infelizmente Mas é um meio Que bem feito É que eu fico com pena Quando o jogo Vende mal Por mais que ele seja ruim Porque tem uma equipe Por trás Tentando dar o suor E os caras fazendo merda Mas enfim Vendeu pouco Deu ruim Porque o jogo Simplesmente Veio cagado Veio incompleto Veio totalmente Zulado É óbvio Que vai vender pouco E aí Não encontrou as expectativas E foi também Um grande Flopzeiro De 2019 E pra finalizar Aqui a nossa lista Temos uma Menção semi honrosa Porque eles não tem Os números ainda Mas que Muitos falaram Que tiveram poucas pessoas Comprando Poucas Contas criadas ali Que foi o Google Stadia Primeiro que Ele não atingia Todos os países Por isso que ele já Não vendeu tanto E um dos motivos Que pouca gente Comprou Isso aí Até mesmo a pré-venda Dele pouca gente Decidiu comprar Era a instabilidade A falta de seguranças Você vai comprar uma parada Que você não tem certeza Se vai funcionar Ainda mais por ser algo Meio que Entre aspas Novo no mercado Então A galera fica com aquele medo E quase ninguém compra E muita gente Está reclamando Do Google Stadia Parece que está em beta Ainda deviam ter lançado Em beta Lançar como se tivesse completo E apresenta aí Nos países Que está disponível Você pode ver Várias análises Na internet dele Que ele está apresentando Problemas de latência Problemas também Nas imagens Estão falando Que os jogos ali Que prometiam rodar Em 4K Não estão rodando Não estão rodando Na resolução Que foi divulgada Que foi todo o marketing Trabalhado em cima Que foi uma espécie De sacanagem Propaganda enganosa Então flopou muito E vai ter que comer Muito arroz com feijão Para recuperar isso aí E tentar competir a altura Com os consoles Que eu duvido Que vai conseguir Eu acho que não vai rolar E aí Google Stadia Flopzão de 2019 E guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal E um grande beijo Grande abraço Beijo no papo E fui meus queridos